Olá, a estreia da semana está de volta com as mais recentes novidades cinematográficas e esta semana, o grande ecrã vai ser invadido por uma epidemia de uma escala nunca antes vista. Preparados para o que aí vem? O mundo está perante uma das piores ameaças que alguma vez supôs ser possível. A história de WWZ, Guerra Mundial, a próxima estreia a chegar aos cinemas nacionais, gira em torno de Gary Lane, interpretado por Brad Pitt, um funcionário das Nações Unidas que atravessa o planeta numa corrida contra o tempo para travar uma pandemia que está a derrubar exércitos e governos, ameaçando dizimar a própria humanidade. A vida como a conhecemos pode estar prestes a terminar. O que nós sabemos é que os aeroportos estão atingindo. Sim, são as ruas? O que é? A Statue de Liberty ou a snowman. ...declared martial law. O que é o marcial law? Eu estou muito scared. Como eu sei que eles estão vindo? Eles estão vindo. Ready? Go! 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 It's the same worldwide. Is anyone doing better than we are? We've lost the East Coast. Moscow is still dark. Life as we know it will come to an end in 90 days. It's on us to change that. I can't leave my family. Don't pretend your family is exempt. When we talk about the end of humanity. When we talk about the end of humanity. When we talk about the end of humanity. I wanna leave you. But I have to go. I'll keep her kids safe. There's a memo sent from this installation. Pretty obvious nobody back home bothered to read it. If I could get into Russia. Where would I start? Russia is a black hole. I need answers. Guns are half measure. You're with the CIA? Well, they're not with me. Karen. Is there anything left out there? If we knew where this thing started. Maybe we could kill it. I think these things have a weakness. Every human being we save. Got it! Honey! There's one less to fight. A luta pela sobrevivência num filme que mistura ação e drama pelas mãos do realizador alemão Mark Forster. Já aplaudido pelo galardoado Monsters Ball depois do ódio. O elenco liderado por Brad Pitt conta também com as prestações de Mireille Hanus, reconhecida pelo seu papel na série The Killing, e de Matthew Fox, mundialmente conhecido pelo seu papel na série Perdidos. Cenários impressionantes e talentosas interpretações fazem de WWZ Guerra Mundial um sério candidato a um dos blockbusters do ano, que pode ficar a conhecer mais um pouco. I'm scared. How do we know they're coming? They're coming. Ready? Go, go, go! Come on! The film is called World War Z, starring Brad Pitt, playing a UN investigator who has to make a decision, save his family or battle a worldwide epidemic. World War Z drops us into our world in crisis. We've lost the East Coast. Europe's dark. Once this outbreak begins, we have 87 days until the end of humanity. Brad's character is this everyday man, the accidental hero. I need you to help him. I don't want to leave you. I'll keep working safe. It's a perfect summer movie. It's all these elements of suspense, a global epidemic, and it has, obviously, Brad Pitt. Baby! Honey! Honey! Mother Nature is a serial killer. No one's better. WWZ Guerra Mundial. WWZ Guerra Mundial. Um film de proporções épicas para ver já esta semana em 2D e 3D nos cinemas. A ação continua no canal Hollywood com Electra. Já no próximo domingo, às 22 horas. Jennifer Garner dá vida a uma guerreira que se torna numa mercenária, contratada por um perigoso grupo de assassinos. A não perder. E por mim é tudo. Até à próxima. E aí